MÚSICA MÚSICA Hunter World, trazendo pra vocês aquela build de martelo, é isso aí galerinha, vamos que vamos encarar agora o monstro treta do jogo galera, um monstro aí bem complicado, bem dificinho da gente matá-lo, e vamos lá, e vamos que vamos galera, lembrando, não esqueço da chinelada no joinha, vamos lá, vamos ver o que vai dar, o monstro é tretudo galera, letra tudo, deixa eu botar os meus paranoizados aqui, eu esqueci de pegar o negócio, deixa eu voltar lá pra pegar, calma aí, esqueci de pegar o negocinho, deixa eu pegar aqui, vamos nos equipar mudar aqui o negócio, vou botar isso aqui, vou tirar isso aqui e botar isso aqui, não esse aqui ó, pronto, vamos lá, agora sim, agora sim, vamos ver o que vai dar galera vamos até o bicho, vamos até a criatura, vamos até o bichão e o bicho é treta, bom, já vou pegar logo isso aqui, e pronto, e pronto galera, chegamos lá vem a fera, fera quebrando tudo galera é ele galera, nerd gigante e começou e começou e 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 acertar a cabeça mas é difícil e e e e e e opa e 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 ah não deu tempo bom voltar pra nossa cabaninha se recuperar e se recuperando galera que a luta tá que tá vamos lá a luta tá que tá pegar pegar mais barrisinho aqui só tem um né tem que comprar mais isso eu dei mole era só ter comprado eu não comprei mais barris bom só temos um barril eu dei mole vou ter que comprar mais isso vamos lá com um barril só vambora sempre esqueço de alguma coisinha nesse jogo galera sempre esqueço esqueço de uma coisinha ou outra vamos lá sempre esqueço de um negocinho outro não adianta vamos lá 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 sempre deixando o life cheio não tem problema galera vamos lá coisinha caiu opa o pairs ele é chatão mano oba o opa ok de novo isso saiu fora a parte da lava vamos lá vamos embora galera foi pra parte da lava vamos usar mais um negocinho desse e aí e aí e aí e aí ficou bonito agora que comprei opa consegui desviar pegou bonito de novo galera pronto que é bom chifre e eu dou mais uma aqui Opa! Hum, hum. Sai. Toma um negócio. De novo. De novo. Opa! Ah, que chato. Saiu na hora errada, filha da mãe. Mais um negócio. Acabou. Hum, ele vai dar um voo arrasante. Ah, voo arrasante. Agora que deu ruim. Agora eu tenho que usar tudo aqui. Para sobreviver. Agora ficou perigoso, galera. E eu não consigo sair daqui. Ficou perigoso. Tem que usar tudo. Vamos sobreviver. Pronto. Aí, sobrevivei. Sobrevivei, galera. Ah. Opa! 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 Filho de sangue está acabando. Agora deu ruim para mim. Meu último. Bom, eu tenho que sair fora. Porque eu vou morrer. Não vou morrer, galera. Agora é tentar. Voltar lá para a base. E eu estou perdidinho aqui. Acho que por aqui eu volto. Voltar lá para a base. Me recuperar todinho. Não. Fiquei perdido. Não estou indo para o lugar certo. Nossa. Me perdi aqui. Para cá. Ele me fez ficar perdido. Esse escroto desse bicho. Ele não vai me deixar ir para lá. Mas vamos ver se eu consigo. Sobreviver, galera. Pronto. O negócio é aqui. Agora eu consegui chegar lá no acampamento. Para eu sobreviver. A stamina toda hora caindo. Não consegui pegar nada aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar. Recuar tudo. Pronto. Estou chegando. O bicho está atrás. Está com tudo. Pronto. Consegui chegar. Eita, galera. Que treta. É um bicho tretudo mesmo ele. Vai, entra aí. Ele é muito tretudo. Pronto. Agora sim. Vamos voar. Voltamos ativa. Voltamos ativa, galera. Voltamos ativa, rapaziada. Vamos que vamos. Recuei tudo. No martelo está dando um pouquinho de trabalho. Está dando um trabalhinho aí. Matar ele na armarretinha. Um trabalhinho mais. Ele mete em gel. Um trabalhinho aqui. Cadê um negócio de life, meu querido? É assim mesmo, galera. Bom, conseguimos. Vamos lá. O bicho agora já está nas últimas. E vamos atrás. Pena que eu não tenho barril explosivo, galera. Era uma pena, não é mais? Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eita, bichão. Bicho é tretudo mesmo, galera. Ele é o tretudo dos tretudo. Vai, bicho. Vá, bicho. Lembrou outro. Aí, galerinha. Vitória. Quebrei dois chifres do bicho. Que vitória. Que vitória, galera. Que bela vitória. Nero gigante. Bela vitória. De primeira. Ganhei chifre do bicho. De primeira, galerinha. De primeira. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi. É isso aí, galera. Foi demorada a luta, hein. Mas foi uma bela luta. Bela batalha. Isso aí, galera. Vitória. Agora... Vamos para os próximos monstros, galera. Já estamos quase no final. Faltando aí os monstros anciões. Dragões anciões, né. E é isso aí. Obrigado, galerinha. E no próximo vídeo eu retorno com mais Monster Hunter. Até. E é isso aí.